Eu estou transtornado aqui por acabar de receber aqui a notícia do falecimento do nosso querido Antero Greco Ontem à noite a gente já teve a notícia da passagem do Washington Rodrigues, do Apolinho E são duas figuras que vão ficar aí para sempre na memória do jornalismo esportivo brasileiro E já seria difícil fazer o programa e começar o programa com alegria que a gente sempre faz E que eu sempre tento trazer aqui nas lives A gente tenta aqui, por mais que as coisas estejam acontecendo aí pelo mundo A gente tenta, sabe, começar com o alto astral Falar sim do que está acontecendo de, sabe, de problemático por aí Que tem a relação com o futebol Muitas vezes eu tomo porrada por causa disso, aqui mesmo na live Vira e mexe, eu começo a falar aqui do problema das enchentes Pera, fala de futebol, fala de futebol Eu não quero nem saber, eu falo mesmo sobre o que eu acho que tem que ser falado E já seria muito difícil E estava me preparando aqui para poder falar do Apolinho Quando eu recebo a notícia que o Antero Greco acaba de morrer E eu estou aqui ainda tentando ligar os pontos Porque, primeiro sobre o Apolinho O Apolinho foi um comunicador Daqueles com C maiúsculo Comunicador Um cara que nos deixou ontem aos 87 anos Curiosamente durante um jogo do Flamengo Ele, um grande rubro negro Chegou a ser técnico do Flamengo Na era Kleber Leite, é uma história que ele conta O Kleber Leite chamou o Washington Rodrigues para ir em um jantar E aí, durante o jantar, conversaram sobre técnico Quem que pode ser, quem que pode não ser Aí o Kleber Leite falou Eu tenho a solução para o Flamengo Eu tenho um nome E ele falou, qual é o nome? O nome é Washington Rodrigues, o Apolinho Ele falou, sério? Sério E acabou que não deu certo O Flamengo de 1995 Que inclusive tinha o melhor ataque do mundo Que depois se tornou Na sacanagem dos adversários, dos rivais O pior ataque do mundo Com Romário, Sávio e Edmundo Acabou que não deu certo como treinador Mas foi um grande comunicador Um grande comentarista Era um cara que quando abria o microfone Ele saia falando e Deixava todos os ouvintes ali Curiosos e Com a atenção destinada Ao que ele estava falando Ele ecoava no Maracanã Eu quando era garoto Na primeira vez que eu morei no Rio de Janeiro Eu tinha lá os meus 13 anos de idade E você ouvia Os comentários dele Ecoando Que eram tantos radinhos ligados Ouvindo Os comentários Especialmente no intervalo dos Jogos do Apolinho Eu Passei uma boa parte da minha Adolescência Infância e adolescência Aqui em Salvador Onde eu estou nesse momento E eu ficava procurando no rádio As notícias do Do meu time As notícias do futebol E aí eu passava Pelas rádios aqui Rádio Sociedade Rádio Excélsio E procurando lá A Rádio Globo de São Paulo Procurando A Rádio Record de São Paulo A Rádio Capital depois Rádio Bandeirantes Jovem Pan Passava pela Itatiaia Pela Gaúcha E invariavelmente Caía nos 1220 Da Rádio Globo do Rio de Janeiro Para ouvir o Apolinho Depois Rádio Tupi O Apolinho Foi um grande comunicador E nos deixou ontem Aos 87 anos de idade Eu tive pouca relação pessoal Com o Apolinho Mas sou um admirador Muito grande Dele O Antero é diferente O Antero Eu tive uma relação pessoal O Antero Vai ser difícil Vocês encontrarem alguém Nesse mundo Que venha a falar mal De Antero Greco O Antero é um cara Era Infelizmente Um querido Um querido Um ser carinhosíssimo Um ser Sabe De uma atenção De uma educação De uma bondade Ele Era impossível Ele se despedir De você Ele conversar com você Sem falar Pô um beijão Para você Sabe E o Antero Apesar da gente Não conviver diariamente Nos grandes eventos A gente estava sempre junto Copa do Mundo Anterão Olimpíada E os grandes jogos As grandes finais As grandes decisões Sempre quando terminava o jogo A gente saia Com um grupo de jornalistas Um grupo muito especial E o Antero fazia parte desse grupo O Antero era um líder Nesse grupo De pessoas E o Antero Desde que o Paulo Soares O nosso amigão Falou e revelou Para o Brasil inteiro Que ele estava nos seus últimos Suspiros Que ele estava nos seus últimos dias Nos seus últimos momentos Eu tenho pensado muito Eu tenho pensado muito No que Antero Greco Nos proporcionou E hoje Se você puder Dê uma passadinha aí No No Instagram No TikTok Eu sou mais um frequentador do Instagram Então é lá que eu vejo Tem vários perfis Que homenageiam Paulo Soares e Antero Greco De todas as gargalhadas Que eles deram juntos No Sport Center De todos aqueles trocadilhos Daquelas piadas E das brincadeiras E do bom humor Que eles traziam Nas noites de Nas noites de futebol E eles traziam com leveza E muitas vezes Quando o assunto era pesado E eles conseguiam Trazer alegria Pra gente E num momento tão difícil Né cara Num momento tão difícil Hoje a gente vai falar De paralisação De Campeonato Brasileiro A gente vai falar De Tragédia A gente vai falar De várias coisas Que são sim Relacionadas com futebol E infelizmente Eu tenho que começar O programa Como eu nunca comecei Aí em mais de 200 edições De De live Do André Renning E eu tenho que começar De uma forma diferente Hoje Na despedida Do Apolinho Na despedida Do Antero Desejando muita saúde Pro Silvio Luiz Que também tá internado Desejando que ele se recupere Que dê tudo certo Estamos aqui na torcida Eu Pela primeira vez Começo o programa Sem O aí sim Porque hoje Hoje tá doído Hoje é Aí não Um beijo Washington Rodrigues Um beijo Antero Greco Antero Greco Desejando que ele se recupere Desejando que ele se recupere